Olá, pera aí, pra todo mundo que assiste esse vídeo, eu vou beber agora... Beleza, bora continuar aqui, série de DopeCount 2, e vamos lá, chefão, ai, é o fantasma lá, caramba, já estou meio ambiente aqui, ok, pera aí, eu abaixei o som por causa que eu estava gravando lá os bagulhos do louco, né, já pode, já pode deixar, é, 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 pronto, ae, nossa, nossa, a gente conseguiu uma cambalhada para o infinito, muito bem de conta, vai, será que eu faço, ae, rapaz, aqui ninguém vem se a, oh, caramba, tem que ir lá para cima agora, né, caramba, tem que subir agora, ih, caramba, isso não é bom, beleza, subi tudo aqui, tá bom, beleza, vai cair um ali, beleza, ae, foi, tá bom, de novo aqui, vou dar uma cambalhada aqui, beleza, droga, deu delay na hora de, o delay do DidiKong matou ele, o delay do DidiKong meu Deus do céu, tá difícil de dar uma cambalhada aqui, o DidiKong é meio loucão, ai, DidiKong se controla, eu sei que você tá excitado com essa cambalhada aí, você fica, mas, fica todo molado quando eu moro, droga, não, não é para matar, tá bom, vai DidiKong, aí, mais simples assim, né, bora lá, aqui, cadê, tá aqui, né, miserável, saco, por isso, não sei ver aqui, caramba, socorre, não disse que, disse que, disse que, disse que, bom, criadinha, não existe que, sim, que, também, assim, não tive mais, como se eu Caramba, eles estavam meio enrolados ali. Caramba, agora ficou tenso. Caramba, ele passa muito rápido. Quando eu não quero acertar, eu acerto. Droga. Tá bom, do que jeito é fazer isso aqui mesmo. Só que o Dinkong é meio louco, então... Bora, passa pra lá. Não vi alguém de nada. Saco. Vai. Desgraçado. Ae, rapaz. Mas... Morreu. O Dinkong fez bastante coisa, mas... Dinkong venceu a luta, então... Bora lá. Mete a guitarra. Carroo Kick. Ixi. Agora é a fase do castelo, né? As fases. Só que antes a gente vai passar pela fase de gelo, né? Pelo jeito. Caramba. Que tensão total. Ixi. Isso é louco. Caramba. Essa fase de gelo aqui é meio do demônio, né? Só de ver esses... Os bichos satânicos aqui já dá pra perceber que é do demonião, né? Satanás criou a fase com o mosto. O pão que a abóbora de Satanás amassou. Ó, vamos pegar aqui e... Nossa, até parece... Acho que é a primeira vez que ele aparece nessa série, né? Eu não tinha conseguido pegar ele nas outras fases. Ixi. Isso aí é ruim, hein? Peixe fora d'água. Peixe fora d'água não faz nada. Peixe fora d'água não faz nada. Ok. Bora lá. úsica Um peixe fora d'água não faz nada. Falei que dá de snar ruim. Peixe fora d'água. Peixe fora d'água. Peixes para, então... Nem se fala. O peixe fora d'água então, nem se fala. Beleza, subindo aqui. Essa musiquinha louca aqui. Bem doida. Marutamente louca. Vou descer aqui pra pegar os barril. rio. Nossa, o peixe é muito bom descontrolar na água. Esse peixe é bom porque o peixe está na área dele. Perdi aqui o mal-vidinho, mas, independente, vamos continuar. Tá bom, aqui tem que ser rápido, ó. Pó, 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 pó. Pronto aqui, ó, já pega. Beleza. Que já pega o outro macaco. Nossa senhora, o que foi isso? Tô com um ong. Não. Nossa senhora, o peixe está louco. Caramba, está louco, morrei. Ok, tá, sobe aqui. Ok, tudo de boas, tranquilo, favorável. Meu Deus, calma aí. Calma esse nariz aí. Esse nariz está muito esticado, rapaz. Esse nariz está louco. Ah, se acalma no nariz. Caramba, não, se acalma. Ele está muito louco. O cara fica com o nariz todo empinado aí, está louco. Nossa, o cara voou. É isso mesmo? O peixe voador? É isso que eu vi nos meus próprios olhos. Tá, aqui é só os macacos agora. Ae, deixa o DJ Kong vencer essa fase. Porque o cara estava com saudade, né? Toca aí o MC funkeiro. Estilo música de gelo, rapaz. Que ninguém tem pra ninguém, não. Ninguém, well. Eu não tenho uma ideia do que isso pode dizer, mas... Independente. Vamos continuar. Ah, faz sentido. Vai ser uma fase em que a Dixie vai ser melhor. Tem cara de fase em que a Dixie vai ser melhor. Olha esse cara velho aí, olha. Esse cara velho. Não. Que? Não. Você é louco? Estou fazendo load nos outros saves aqui. Uou, é diferente? Não. Os macacos voam mesmo, é isso? A Dixie voa ali contra a cabeça e o DJ Kong voa com a barriga com o vento. Caramba! Cê é louco. Vou pegar uma Edna aqui. Como é que esses gordão não voa também, né? Olha o preconceito aí de Donkey Kong. Preconceito de Donkey Kong. Caramba. Voa aí, cuidado. Tá bom. Vou voar mais um pouquinho. Voar, voar. Ai, cara. Opa. Beleza. O DJ Kong tá se divertindo lá atrás, né? Não sei se a Dixie tá sendo obrigada pelo vento aí, né? Não sei o que tá acontecendo aí. Porque voar assim não parece ser um... Muito divertido, né? Você voa de... De costas vai... Pegar um... Tadulho louco, né? O Donkey Kong tá... Tá mais maluqueiro do que nunca, né? Acho que ele aproveita que ele não pode voar. Momentos da vida do Donkey Kong. Que ele pode voar. Sai aqui, Sonic. Nossa senhora. O barril aí tá precisando de um propulsor, hein? Tá meio... Tá faltando energia no barril aí. Faltou o Red Bull. O Red Bull não deu asas. Uou. Hum. Ok. Vou voar mais rápido aqui. Senhor. Tá. Eu ia pegar a moeda, mas não pego mais. Beleza. Essa musiquinha é muito bacana. Arr. Até você tomar uma... Voadora desse bicho aí. Um ganho dele, né? O Capitão Pirata ganha um cheiro. Tá. Não. Aqui. Olha só. Um bagulho de... Saco. Só ficou o Diddy Kong agora. Agora não ficou mais ninguém. Diddy Kong, seu macaco louco. Agora só você. Fica aí da barriguinha pro ar aí, ó. Da barriga pro ar. Dando a barriga para os ares. Novo nome do filme do Diddy Kong. Diddy Kong estreando como... Como Alfredo Soares. O Caramba. Caramba. Aí. Vai. Uuuu. 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 Ela é a fase bugadona, essa fase aqui é a fase bugadona, tem um banho que você pode fazer aqui que eu não sei como é fazer esse negócio, não sei como é que você faz isso aqui, você tem que fazer um negócio assim, caramba, não sei como é que faz o banho dessa fase, não era assim, eu só sei que tem um banho nessa fase aqui que você faz que você basicamente ferra com o jogo inteiro, o jogo você acaba com o jogo, você destrói o jogo, caramba, ele não pode pular, que desgraça, nossa, Dumbledore Kill, claro que não pode pular, pare de ser um viadão, beleza, uau, aí eu vou tirar um negócio aqui ó, pau, consigo tirar a plataforma do lugar, mas não vou fazer isso não, falta de respeito coisa com a plataforma, essa música é bem legal, beleza, vai lá, binoceronte louco, não sei se você consegue, passa por esse castelo incrivelmente incrível, saco, binoceronte, passa por lá, só pra, só pra, você, só pra ganhar uma ideinha aí do que você tem que fazer, você tem que pular, tá, é assim que você faz, o engraçado, fica de outra forma para toda vez que ele tá morrendo, tipo, não podia pra continuar não, assim já aproveitei e aí, binoceronte foi um afobado que morreu, aí, binoceronte proibido, então vai ficar só de jeito de novo, macaca louca, caramba, saco, são dois, uns dois bichos aí tem um problema, um você não pode pular em cima dele, outro você não pode girar nele, aqui, caramba, sai aqui, tá, a plataforma tá vindo aqui, vamos esperar ela um pouquinho, aí, veio, aham, gira, 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 uou, melhor girar, tá na metade da fase ainda, fase cumprida hein, rapaz, te digo uma coisa, fase cumprida hein, então o cara vai morrer ali, o cara é trouxa, morreu, tô com o telefone, independente, não importa, desgraçado, desgraçado, morre, aí, tô tocando ali, independente, porque agora, tô gravando um vídeo, você me liga lá que eu tô gravando um vídeo, você, você tem azar hein, você, você não deveria fazer isso, quando eu tô gravando um vídeo, telefone é diga não, inclusive o barulho mais irritante da minha casa é esse barulho do telefone, não sei como é que eu consigo me ver com esse telefone, o barulho que ele faz é muito irritante, mais irritante do que o despertador, só para você ter ideia, na verdade, já teve vezes que eu coloquei com o telefone, então, que é umas 5 horas da manhã, né, tava ligando ali, tava ligando no presídio, essa desgraça, o telefone também é umas coisas mais inútil que eu já vi na minha vida, né, a gente tem, sei, tem 10 mil formas de comunicar sem usar o telefone, porcaria, viu, isso aí que eu chamo de forever alone, usar o telefone para se comunicar, se for usar pelo menos o celular, né, que tem um whatsapp, sei lá, um bagulho louco, eu não tenho esse tipo de coisa, mas, independente, se for para conversar com o aluguel, eu converso com um celular, eu vi pelo celular ali, com aquele celular Nokia quadrado lá, né, que tem tela verde, mas é melhor, né, ele não é tão irritante quanto o, até ele fica irritante, mas não com esse telefone aí que eu tenho, um barulho irritante que caramba, esse telefone dá vontade de tacar ele na parede, excluir ele, ou pelo menos vender, né, cara, porcaria, telefone é uma desgraça, enfim, já contei aí que telefone é uma desgraça, agora vamos continuar aqui jogando, cara, que eu peguei pelo telefone podia fazer um barulho menos irritante, não, era para atacar o do, do, do do Lair Stronda ali, velho, burro, macaco é burro, aí Lair Stronda, Lair Stronda, não, coitado, deixa eu tirar de paz, vou escrever o carro ali, ó, caramba, viu, caramba, até quando esses caras vão olhar, tá bom, diga se conta, você toma conta aí, saca, vai diga se Você tá uma conta aí. Aí eu vou ver o que é meu negócio burro. Tom, tom, tom. Beleza. Os caras vão morrer, a mosquinha morde. Mosquinha não, né? É Mavespa, na verdade. Uma abelha, uma Vespa. Tá mais pra Vespa do que pra abelha, né? Droga. Vou tentar ser mais rápido essa coisa. Já corre aqui, pronto, já. Deixa eu ter tempo pra voltar, então dane-se eles. Que... Que ninja, rapaz. Vocês estão achando que vocês vão me perder com alguma coisa aqui? Inclusive, ó. Vai lá! Emicídio de Kong! Ai, meu pé! Bati ele na mesa! Satanás! Ai, caramba! Meu pé! Ai, meu pé, peraí. Não posso cachoitou minha unha muito assim, senão bagulho me trava, caramba. Porca, meu. Se tá alguma coisa... Se o Satanás não existe mesmo, o que ele faz de ruim com as pessoas, elas bateriam com cara a mesa. Meu Deus do céu, que desgraça esse bagulho de bater na mesa. Ai! Ai! Caramba! Peraí. Cadê? 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 Parece que tudo bem aqui, pelo meu pé. Você é louco! Ah, tem mais uma fase ainda. Clapper's Caverna. Bom, deixa isso aí no próximo vídeo, que esse vídeo já tá grande. Então, é isso aí Falou e fui Dê like, se inscreva